Olá, você que acompanha o Portal 24, estamos aqui na BR-277, onde está um trecho de obra, onde o motorista, por volta das 4h30 da manhã, acabou caindo, aqui é onde está sendo feita a obra. Vocês dão uma olhada, onde está a placa, né? Então a sinalização difícil é... Boa tarde, Luiz. Leandro, boa tarde. Você estava seguindo o sentido Foz do Iguaçu? Sentido o Foz do Iguaçu, quando me deparei com o desvio no GPS, a faixa toda com neblina aqui, não dava para mim ver nada, não tinha uma sinalização, portanto que acabei caindo no barranco abaixo. A placa de desvio virada para o lado esquerdo, onde ninguém vê uma placa de desvio, fora do normal. Mas com esse tempo aí, com chuva, neblina? Chuvoso, neblina, fora do normal aqui. Você seguia para onde? Seguia para Toledo. Para Toledo? Toledo. 50 km eu concluí a minha viagem. Ninguém se machucou? Ninguém se machucou, graças a Deus. Olha o carro mesmo. Então você vê as condições aqui, ó. Um relevo muito grande aqui na lateral da via, né? E o motorista seguia sentido Toledo, quando... Pelo GPS, quando avisou já estava em cima. Então olha aqui para vocês verem onde está a placa, né? Então não tinha visibilidade. Acabou caindo com essa Ranger aqui na lateral da rodovia. Então ninguém se machucou, mas fica aí o prejuízo, né? Então ele está bastante indignado com a situação da sinalização aqui no local, na BR-277. Nós estamos voltando desse momento de um outro acidente com muita nebrina aqui na via, né? E o veículo está desde as 4 horas da manhã. Tiveram que pegar um MUC aqui para tentar retirar esse veículo. A Polícia Rodoviária Federal, devido ao asforte nebrina, não liberou o guincho pela rodovia, podendo ocasionar mais acidentes. Então aqui vocês veem a altura, que é muito alta, aonde esse veículo acabou caindo. E olha só aqui, o veículo vem, né? A curva fecha rapidamente, podendo ocasionar outros acidentes. Então, você que trafega na BR-277, muito cuidado, muito cautela. Então, mais um acidente foi registrado há poucos ali próximo à Praça de Pedágio. E nós estávamos lá no local e agora se deparamos com esse veículo que acabou caindo aqui na lateral da via por volta das 4h30 da manhã, aonde ele tombou. E até agora estão tentando fazer a remoção e a retirada desse veículo. Ailton Santos, Portal 24.